Abertura É gol do garoto Ramirez Aí é o Cleiton, fez mais um cruzamento, Edgar Junior faz antecipação, a batida pro gol do Ramirez! Gol do Bahia! É gol do garoto Ramirez! Bahia fez o cruzamento, Zé Rapaio antecipando, a bola sobrou com o Ramirez, limpou perna esquerda que é a boa, abriu com Gilberto, bateu pro gol! Olha o Ramirez, matando no peito, limpando o Felipe Melo, deixou o Felipe Melo no chão! Tentativa na entrada da grande área, Marco Antônio, cruzamento, a virada pro Ramirez, balançou Gingo Ramirez, na trave, Ramirez na sobra! Lá vem ele, marcado por 3, volta o lance! Wellington Jonathan Jonathan que perde, avanza Bahia La trae Edgar Se não ser Rafael Tocou para Ramirez, para dentro sempre espera, Clayton junto com Edgar, Ramirez que espera, agora chega para dar o arco Nino, Nino! O Ramirez é gol! Tá na rede! Gol! Cobrança do Ramirez, o cruzamento, Edgar Júnior! Gol! Zero para o Botafogo, cobrança do Ramirez, cabeçada, Edgar Júnior! Ramirez, que lindo passe, boa tabelinha com Flávio Ramirez, fez o cruzamento, olha o toque pro gol! Chega no Vinícius, ele mandou aqui para Ramirez, arruba pé direito, bate pro gol! Perdeu numa boa! Zé Rafael, bateu a carteira dele, sai jogando da defesa pro ataque com o Ramirez, que penteia, marcação é do Maicon, o Ramirez sabe jogar, a prata da casa é boa! Olha só, cruzamento do Ramirez pro Gilberto, dividiu! Outra vez Ramirez! Se vira em conjunto local, El Baiano, em centro de... Ramirez! Se desloca o Ramirez, ele recebe pelo meio, que lindo passe! Zé Rafael tá em sobra do Bahia, bola tocada pro menino, pro Ramirez, bonito de calcanhar o chute colocado! Ramirez, trabalhando com o Marco Antônio, Ramirez pede, bola pra ele na entrada da grande área, faz bom toque! Música Beast Coast Música 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 Milton tomou um tranco, caiu no chão, o árbitro entendeu que a jogada foi normal. E olha a recuperação do garoto Ramirez. A torcida aplaude! Tem muito vigor, tem muita qualidade. Bola, Bruno, cruzamento rasteiro, toque do Ramirez, brigou por ela, a bola vai sobrando, Zé Rafael! Richard defende! E vem Bahia para buscar o primeiro, atacando, Eligar, Ramirez agora, Ramirez vai, enganchou, que bem, lá isso, centro do Paulinho para Eligar! Olhou para a área, cruzamento fechado! Richard dá mais um tapinha, né? Zé Rafael na entrada da grande área, para o Ramirez, o Bahia tem a chance do gol, Ramirez prendeu, perdeu o tempo, gingou, ainda ele acredita, trabalha a jogada na esquerda, Paulinho bateu! Cabeçada do Brenner, ele tem contra-ataque do Bahia, são 3 contra 2, olha o Bahia chegando, Edgar Júnior bota na frente! Edgar Júnior, Ramirez, Zé Rafael vai passando, dá direito o passe para o Edgar Júnior, condição... Ramirez! Esse é o Léo! O Paraná vai se fechando, vai fazendo um ferrolho ali na frente da área, o Bahia não consegue entrar na área do Paraná! Ramirez, bota em cima dele, é abusado, garoto tricolor! Ramirez buscando sempre os lugares livres, Ramirez é bom partido, falta contra o Ramirez, para mim e o melhor do Bahia! Escaponeiro do meio-campo, é tentar um ataque ao Ramirez, ele é leve, liso, Bahia acaba de formar, de trazer para o grupo profissional um bom jogador à língua às 9 horas da noite, o Premier também mostra para você! Ramirez, ataca o Bahia, briga com ele, consegue o Galhardo ficar com uma dominada, Ramirez dá o bote, limpo, sem falta, retoma numa boa, dá para o Gilberto! Ramirez toma fora, ele marca convicto, escanteio, vamos para o jogo, olha o Pikachu falhando, Ramirez é bolão, o prata da casa do Bahia! Finalização de 4 do Bahia que nasce pelo lado esquerdo, o lado onde o Ramon deveria guardar! E vem mais Bahia, Rabelando, trocando passes, pisa na bola, faz o giro, Ramirez! Ramirez fez bem o giro para cima do Felipe Melo, Felipe Melo não está achando o garoto tricolor! Bola com o Elton, fez o passe com o Ramirez, ele já levantou a cabeça, olhou se tinha opção na direita, abriu na esquerda, Léo! É do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta, boa bola na esquerda, para o Ramirez, Zé Rafael pede, Gilberto se posiciona, Ramirez, para o Gilberto, para trás, para o Zé Rafael! A jogada era bonita? Gilberto, Ramirez, olha o lindo!